Tá. O Gabriel, você falou que você é meio dinossauro, só pra não perder na linha, você se formou quando? Eu fiz duas graduações na Unicamp. Eu me formei em 2016, no bacharelado em Física, e em 2018 na Engenharia Física, porque eles têm muitas disciplinas em comum, e aí eu fiz só o que faltava. Aí você prestou um vestibular de novo pra entrar, foi isso? Não precisei. Não precisei prestar o vestibular de novo, porque, na verdade, quando eu formei no bacharelado, eu tava matriculado na Engenharia já. E aí eu não fiz as matérias da Engenharia, fiz só as do bacharelado, aí eu solicitei conclusão, porque eu tava num curso, mas eu tinha feito todas as disciplinas de outro. Aí eu me formei, e aí depois eu terminei o curso no qual eu de fato estava. Caraca, que rola! Mas pô, da hora! E uma confusãozinha ali. Porque são todas saídas do mesmo ingresso. Você entra pelo curso 51, que é o nome oficial dele, é básico integrado em Física e Matemática, alguma coisa assim. Todo mundo chama ele de cursão. E aí você entra pelo vestibular nesse lugar, nesse curso, e aí no seu terceiro semestre só você faz a sua opção, de fato, de curso. E aí tem cursos no Instituto de Física e no de Matemática, que você pode seguir. E a Física e a Engenharia Física são duas opções. Tá, então pô, no vestibular, você não tá, tipo, você não vai lá e fala assim, ó, eu quero fazer Física. Você tá disputando a mesma vaga, por exemplo, com quem que é Matemática, com quem que é Engenharia Física, todo mundo ali, tipo, num pacote junto. Caraca, é muito concorrido? Ou era, pelo menos? Na minha época, ele era bem menos do que ele é hoje. Tá. E uma das coisas que aumentou a concorrência do curso foi o fato de que a Engenharia Física passou a ser uma opção. É um curso recente na Unicamp. A minha turma é a primeira. Não existia Engenharia Física antes de 2013. Foi o primeiro ano que isso foi uma opção no vestibular também. Será que eu lembro? Eu acho que eu posso, o pessoal depois fica, entra na Convest e confere, mas eu acho que em 2013 eram oito candidatos por vaga na primeira fase. Que é uma concorrência baixa se você compara com os cursos mais... Ah, acho que o... Por exemplo, você pegar umas outras engenharias, eu lembro na minha época, assim, eu acho que batia uns quase 30, dependendo. Algumas batem quase 30. Ah, Medicina, que bate 130 candidatos. Ah, mas Medicina é loucura. Tem que estar muito disposto. Física é coisa de louco. Tipo, esses caras que querem prestar Medicina tem que ter muita força de vontade. E como que é, tipo, assim, beleza, você entrou ali no cursão, você... Como que é o... Pelo menos, imagina que tem um ciclo básico. Isso, você vai fazer o ciclo básico. Você faz... A gente... Eu gosto de dizer que o cursão... Bom, a graduação, né? Você vai construir uma casa. Você vai construir uma casa de conhecimento ali. E o cursão é um ambiente preparado para você construir a base dessa sua casa, né? Para você preparar o terreno. Então, são disciplinas que são importantes para todas as saídas do cursão. Então, são as físicas básicas, os cálculos, 1, 2 e 3, geometria, álgebra linear, algumas disciplinas de laboratório. E aí, tendo isso, aí você tem uma base para seguir carreira científica em exatas. Quase todas as saídas do cursão têm foco científico, matemática pura e aplicada, física. As que menos têm foco acadêmico, engenharia, física, porque, bom, engenheiro. Embora eu goste de pensar no engenheiro físico como sendo um engenheiro cientista. Ele é um profissional para o mercado, mas que pensa como um acadêmico. Entendi. Que da hora. E a física médica, então... E a física médica, que aí, claro, você também pode seguir carreira acadêmica fazendo pesquisa nisso. Mas também tem um foco grande em você ser um profissional qualificado para trabalhar em um hospital como físico. Mas o cursão tem esse intuito de solidificar uma base para um pensamento científico em exatas. É para isso que ele serve. Ele dura quanto tempo? Três semestres. Tá, um ano e meio. Um ano e meio.